Música Vaqueiro Hamilton Ofri e vereador do município de São João do Arraial, qual a sua expectativa para a grande vaquejada na Arena Taboca hoje? A minha expectativa é da melhor, porque é o seguinte, o nosso aqui compadre, irmão, amigo aqui, Francisco Rocha, é um dos vaqueiros que não perde uma vaquejada. Além disso, ele tem muitos amigos, faz parte da vaquejada e com certeza a expectativa nossa aqui é da melhor, não é, Panela? É verdade. Porque é o seguinte, amizade é coisa boa, como muita gente diz que dinheiro é tudo, não é. Amizade e respeito por todos é, e é vaqueiro que participa de todas as vaquejadas. E aqui nós estamos esperando, toda vaqueirada, fazer parte dessa vaquejada aqui da organização do nosso amigo e compadre aqui, Francisco Rocha, toda a família. E esperemos dar a melhor vaquejada, para a proteção de Deus, que nada aconteça, nada de ruim para todos nós. Porque aqui, o nosso mato aqui é bom, é bom. É um dos melhores parques de vaquejada que tem boi no mato. E com certeza vai dar uma vaquejada muito grande, a expectativa nossa é dar melhor. Deixa o goi no mato, deixa o goi no mato, vai dar certo, vai voltar, vai se estirar, 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 vai se estirar. Ela está entendo o rato, correu aqui porra, em centro e vamo, 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 vamo. Valeu, vamo, vamo. Valeu, vamo. É, correu para a fazenda, é o vati, eu estou enfiando, correu para a fazenda, é, Chico Branco e o Vênje. Patrocínio do nosso amigo Leal 15.37 Oi filho, esse daí foi muito difícil não, né? Foi na área, foi bom demais Tá com um tempo de 15 segundos, hein? 15 é alguma coisa Vamos ver o torcedor do Quiago, lá do Madeira Marcando presença J.J. Alvê Corpo especializado E tem também D.V. É eu? Deixa o boi sair, viu? Tá terminando, é o último é isso aqui Banda boi, banda boi, deixa o boi andar Deixa o boi andar Deixa o boi andar Deixa o boi, deixa o boi andar 52, né? O Rati O Rati Altefim correu pra fazenda Chico Branco e Porver Deixa o boi andar Deixa o boi andar 52 Vai, segundo ponto, trívio Aычie O Rati Altefim G.J. Altefim Tchau Obrigado.